Se nós pegarmos outros concursos de outras áreas, inclusive, elaborados pela Banca Sebrasp, são muito parecidos os tópicos. Obviamente que o tópico aqui que vai ter mais relevância e o que eu senti de diferença é a questão do regime jurídico único, que no edital anterior ele estava destacado. A 8.112, ela aparecia em noções de direito administrativo e aparecia ainda lá no regime jurídico único. Aqui eu acho que eles juntaram tudo, sintetizaram aqui tudo dentro de noções do direito administrativo. Essa foi uma pergunta que o pessoal falou, não veio regime jurídico único não? Veio, 8.112 está lá no tópico 4, quando ele fala de agentes públicos, e aí vai lá que foi o regime jurídico único, lei 8.112, perfeito? Então, o que o edital que a banca fez aqui foi só suprimir de forma exclusiva a lei 8.112, mas ela já estava tanto no direito administrativo quanto de forma destacada. E aí a gente fala para o aluno, cara, antes estava destacada, agora não está, mas não perdeu a relevância, muito pelo contrário, 8.112 é comer com farinha. É até como o João falou, ó, eu sei o que eu posso... Pô, eu posso faltar 30 dias, o cara ali já vai pensando... Ele já vai absorvendo as regras, né? É a lei que o cara estuda assim com gosto, ele já olha assim, mano, posso fazer isso. Ô, isso aí tem que cuidar, não pode fazer, né? Ainda mais isso está de provatório, né? Ah, mas é só por 3 anos, depois de 3 anos eu posso fazer? Cara, é mais ou menos assim que o povo tem só de citar isso aí. Exatamente, João, exatamente. De mais a mais, os outros tópicos aqui, ó, eles são tranquilos, até porque a profundidade com que a banca vai cobrar para esse nosso concurso do INSS, ela não é tão grande. Estou falando que é fácil, né? Pelo contrário, tá? Mas a ideia aqui, ó, a gente tem tópico do Estado, governo, administração pública, são conceitos, são tópicos que eles têm uma inter-relação, tá? Tanto com o constitucional quanto com o previdenciário. Então, dentro do que a gente esperava, está tranquilo. Falando direito administrativo, conceito, fontes, poderes, atos, serviços públicos, tá? Que a gente, às vezes, o pessoal não costuma muito estudar. E aí, lá no final, ele coloca a lei de improbidade, vou destacar aqui, muita gente confunde, João, Fer, essa questão do número da lei. Nós tivemos uma alteração muito grande, final do ano passado, em outubro do ano passado, que transformou, revogou vários artigos da lei de improbidade administrativa. Mas ela continua sendo a lei 8.429, de 1992. É uma dor dos alunos, eles sempre perguntam em relação a isso. É. A galera fala, ah, é nova a lei de improbidade? Não é nova. É, ela trouxe várias, várias, mais de 200 alterações. Mas a lei continua com a numeração antiga, a essência de toda a construção jurisprudencial. Então, a lei 14.230, ela alterou a lei 8.429. Lei de improbidade, 8.429. Beleza? Só para esclarecer. E aí, no final, a lei de processo administrativo, 9.784, também já estava no edital antigo. Ah, isso aí, certeza, cara. Porque o processo administrativo, a ideia do INSS é fortalecer cada vez mais o processo administrativo. Então, saber que eles vão, naturalmente, pesar mais nisso. Porque a ideia é fortalecer, porque eu falo para os alunos, tem o INSS, mas tem o CRPS. É como se fosse um tribunal administrativo. E a ideia deles, como para o Estado é mais barato manter uma estrutura administrativa do que judiciária, é fortalecer cada vez mais o processo administrativo. Então, eu falei, ele vai vir com força e recurso veio também na minha também. Aí, ó. Parte recursal da 9.7. Sim, sim. Então, é isso aí. É recurso específico já do nosso aqui. Ah, específico. Dentro do processo administrativo previdenciário. Show de bola, show de bola. Então, vamos sentar o aço. Aí, depois a galera pergunta, ah, como é que o professor adivinha? Pô, como, né, e reforçando o que o Lustosa disse aqui. A equipe do Alfa, ela estuda, ela se prepara, se organiza, vai atrás das informações. Por quê? Porque a hora que sai o edital, nós já sabemos, além das matérias, dos tópicos que provavelmente serão cobrados, qual vai ser a maior incidência. Exatamente. Essa questão do processo aí também, a gente pode pensar aqui junto com a lei de improbidade, porque ela está na moda. Ela passou por alterações recentes. Aquele concurseiro velho já estava habituado a prazos, características da lei antiga. Então, a galera também tem que se atentar, porque vai vir com força. Essa questão de improbidade. Pô, época eleitoral, a gente falando de improbidade, né, questão de honestidade. Enfim, então isso aí também, a chance de vir com força é grande. Então, a gente tem que se atentar, porque vai vir com força. Então, a gente tem que se atentar, porque vai vir com força. Então, a gente tem que se atentar, porque vai vir com força. Então, a gente tem que se atentar, porque vai vir com força.